Eu sou Ana Clara, cantora, radialista também, e lancei recentemente o meu primeiro disco. Eu lancei um EP no ano passado, chamado Canções de Depois. Foi o embrião desse trabalho. Já tinha uns anos que eu queria fazer algo direcionado com essa linha que eu comecei a executar, de mais guitarras, contrastando uma delicadeza. Com uma sujeira, queria bem a sonoridade de guitarra e tudo. E aí primeiro eu fui pensando sozinha, pensando em músicas, que eu queria trabalhar. Daí veio o EP pra dar uma consolidada nessa sonoridade. E a partir daí foi um fluxo natural mesmo até chegar o material do disco. Inclusive duas faixas que estão no EP retornam agora nesse novo disco, que é o Adeus, eu depois e Polaroid sem cor. O disco foi gravado pela mesma banda que eu já vinha trabalhando desde o EP. Foi uma banda que eu montei pra começar a trabalhar esse repertório. Então foram as mesmas pessoas. Tem o Marcel Barreto na guitarra, o João Lemos também guitarra, o Marcelo Damaso violão e guitarra, o Manuel Malvar no baixo e o Ulisses Moreira na bateria. E aí são dez faixas de artistas que eu admiro, alguns amigos, outros que eu não conhecia, mas que entrei em contato porque gostava do trabalho. Tony Soares, que veio no EP com Polaroid sem cor, que é uma parceria dele com o Mariano, que volta agora no disco, Mariano Cláudio da O Filho. Tem uma outra música dele, que é A Sereia, com o Guaraci Brito Júnior. De fora daqui tem o Pedro Veríssimo, que era da banda Tom Block, que também era a banda do Yuri Freiberg, que fez a produção do disco. Tem o Estevão Bertone na faixa pro mar, que o Estevão é da banda Bazar Pamplona. E tem duas faixas também com a minha participação na composição. Uma é Souvenir, uma parceria minha com a Samlis e o Ed Guerreiro. E a outra é Ele Sabe Dançar, que é uma parceria minha com o João Lemos. Quem quiser conhecer esse meu disco, meu primeiro disco, ele está à venda nas lojas na Figueiredo e também em algumas plataformas digitais. Está disponível no iTunes, no Spotify, no Rdio e no Google Play. E para acompanhar o trabalho, acho que o melhor canal é a página do Facebook, porque lá são postadas todas as novidades. facebook.com.bramusica.com.bramusica.com.bramusica.bramusica.bramusica.rgam Transcrição e Legendas por Quintena Coelho